Uhul, yes! Caraca, mané! Ai, como é legal ser o fio do Homem-Aranha! Mas tem um super detalhe ali, moleque! Peraí, é melhor eu ficar escondido antes que esse adulto me veja! Peraí, deixa ele passar, passou, 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 passou! Olha quem tá ali na frente! É o Sonic do mal, cara! E ele tá com um carrão! Ah, olha meu carro novo! É uma Lamborghini! Essa daqui é uma das Lamborghinis mais raras do mundo! Ela anda a 300 km por hora e ninguém pode roubá-la de mim! Ah, você que pensa, seu salafrário! Galera, eu vou ter que tentar roubar esse Lamborghini! Toma! Tchau, seu trouxa! Nossa, cara, que da hora! Uau, isso é muito radical, mané! Uau, peraí, eu não sei dirigir, eu não sei dirigir! Ai, meu Deus, calma lá! Uhul! Nossa, cara! Esse veículo é muito veloz, cara! Uau! Uhul! A polícia! Não, a polícia tá atrás de mim porque eu roubei o carro! Ai, Cacilda, calma aí! Vou tentar despistar a polícia! Caraca! Meu Deus do céu, que loucura! Por favor, desculpa a polícia, desculpa! Ah! 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 Tá, eu acho que aqui a polícia não chega! Aqui, ó, nessa... Nessa moita aqui, ó! Eles não vão me ver aqui, eu tenho certeza! Eu vou ficar camuflado aqui, cara! Legal! Parece que eu despistei os policiais! E agora eu tenho que encontrar o meu pai! Hã? Falando nisso, eu tô acabando de receber uma ligação dele! Alô, pai? Oi, filho! Aonde você tá, hein? Ah! Eu tô aqui na escola, papai, estudando! Ah, duvido! O meu astreador tá dando que você tá longe da escola! Vem aqui pro posto agora! Ah, tá bom! Tô indo, pai! Ai, caraca! Meu pai vai descobrir tudo! Eu vou ter que pedir ajuda pra ele agora! Uhul! Papai! 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 Cheguei, papai! E aí? Você tá dançando pra dedéu aí, pai! Sim, filho! Eu estou dançando porque eu estou tranquilo! Mas você roubou esse veículo, gente! Eu não tô acreditando que o meu filho roubou um carro! E o pior de tudo, esse carro não é um carro normal! É uma Lamborghini! Por que você fez isso, garoto? Ah, qual foi, papai? Vai falar que você nunca roubou ninguém! Claro que eu nunca roubei ninguém! Eu sou o Homem-Aranha, seu peixinha! E eu ensinei você a ser uma pessoa honesta e cuidadosa! E a nunca desrespeitar o próximo! E roubar uma Lamborghini é desrespeitar, seu feioso! Você vai ficar de castigo! O quê? De castigo? Eu não vou ficar de castigo coisa nenhuma! Você tá achando que manda em mim? Você tá achando que é o meu pai? Ué, mas é exatamente isso que eu sou, seu pestinha! Agora entra nesse carro! E vamos pra casa! Vai logo! Anda! Ai, que saco! Anda pra casa! Vai pra casa! Vai! É isso mesmo, garoto! Você tem que ir pra casa agora, seu safado! Vou te levar lá pra casa e eu vou ter que devolver esse carro pra polícia! Olha o trabalho que você tá dando pro seu pai, viu? Nossa, mas até que ele é bem rápido mesmo! Uou! Uou! Nossa, ele pula! Caraca, sério? Sério, olha isso! Uou! Haha! Nossa, até que valeu a pena, filho! Uhul! Perfeito! Estamos chegando aqui em casa! Ih, vou estacionar o carro aqui! Sai do carro, moleque! Olha só! Eu espero que você tenha aprendido com os seus egos! Agora eu vou fazer uma jaula! E você vai ficar preso na jaula aqui dentro de casa! Sem videogame e sem nada pra você fazer a não ser o dever de casa! Oh, olha ali na frente! Hahaha! Eu estou percebendo que tem algo diferente! Parece que o filho do Homem-Aranha vai precisar de uma má influência! Hahaha! Eu vou fazer com que ele fuja de casa! Não, 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 não! Não adianta chorar não, moleque! Agora você vai ficar descastigo nessa jaula pra você aprender! Que você tem que respeitar o que é dos outros e o que é seu! Agora eu vou devolver esse carro pra polícia e é melhor você ficar quieto! Me tira daqui, papai! Me tira daqui! Cala a boca, menino! Cala a boca! Cala a boca! Ai, ai! É difícil cuidar das crianças! Elas são muito respondonas! É melhor eu indo! Ah! Aquele otário do Homem-Aranha não me viu! Haha! Bom, vamos de fininho! E vamos fingir que eu vou ser legal com uma criança! Olhos! Pulmões! Pâncreas! Ah! Oi, garoto! O que é que está acontecendo aqui? Parece que você está chorando no canto! Que crueldade! Ai, caraca! Quem é você? Eu sou o Venom! Tira o Venom! 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 Eu sou o maior vilão do seu pai! Se você fosse o vilão principal do meu pai, com certeza ele teria me contado! E ele nunca falou de você! Então eu estou achando que você não é tão importante quanto você está falando! É claro que eu sou importante, seu pestinha! Eu sou tão importante que eu vim aqui para te ajudar a sair dessa jaula e fugir de casa de uma vez por todas! Porque aí você não vai precisar mais ficar dando satisfação para o seu pai, aquele esmato! Sério? Que você vai me ajudar a sair desse lugar aqui? Como que você vai fazer isso? Ah, é bem simples, garoto! Eu tenho uma C4! Eu vou tacar C4 na triferia e eu vou embora! E quando eu estiver lá no portão, vai explodir e você vai estar livre! Você pode fugir de casa! Tchau, garoto! A minha parte eu já fiz! Muah! Ah! Que loucura, cara! O Venom parece que me salvou! Haha! Que legal, que legal! Peraí! Barulho de carro! Acho que meu pai deve estar chegando! Droga! Ai, prontinho! Carro devolvido! Agora o meu filho vai ter educação porque ele ficou preso o dia inteiro e eu tô bem de boa aqui! Tchau, papai! O quê? Tchau, trouxa! Hahaha! Volta aqui, garoto! Eu vou te pegar! Não, não! Eu vou fugir de casa! Calma, eu tenho que pegar carona com alguém! Me dá carona, tia! Me dá carona, tia! Me dá carona! Me dá carona! Me dá carona! Por favor! Me dá carona, tia! Me dá carona! Tchau, papai! Volta aqui, pirralho! Yes! Prontinho! Agora eu fugi de casa para sempre! Três dias depois... Ai, que droga! Alguém tem um dinheiro pra me dar? Ai, eu achei que morar sozinho na rua ia ser mais fácil! Eu não deveria ter fugido de casa! Droga! Eu vou ter que ver se meu pai me aceita de novo! Por favor, papai! Tchau, papai!